vai ser resign instantâneo ele só pega a maia ele tá lá de novo acho que eu vou drush vou voltar pra darkade fazer um drush nois maias, francos e magiares Mickey Lashons? eita, já começou pra cá e eu tô de implications? eu sei que o meu é maia, né? eu sei que esse é bumbum eu quero, né? cadê meu scout, velho? eita, olha aí eita, olha aí tá que pariu, a louca tô indo scout e tô pegando gold, amor eita, pra eu nowじゃない mastery eita eita, você sabe? será que o meu verbo é eagle wey? eu tô fazendo isso Tu vai rodar na pica. Vai dar ruim, cara. Tu vai dar elbaga. Mas... Bom, não sei na... Mas... Scout Maggiar mata Eagle na Feudal. Mas eu também estou. O cara veio... É, Nicky. É, Nicky. É louco, papá. Já peguei um viewzinho aqui para ficar esperto. Ih, rapaz. E esse mod aí que deixa os Scouts bizarros, hein? Chegou os cara aqui, velho. Chegou minha mão na sua cara, bebê. Ó, dobraram bonito aqui. Que legal. É lamb Bilal. Pega aqui. Pega aí, Nicky. Minha base. Se vira, papá. Meu army tá atacando os carinha. E o louco, ó. Dá X, Crebio. Dá X pro papai. Dá X pro papai. Tá aqui, ó. Que pariu. Vai, mano. Só tô pocket, não Bilal. Pode ir lá, pode ir lá. Vai F всех. Nossa, cadê tue, Nicky? Cadê meu pocket velho? Dá X, bebê. Eu sou poorо aqui do Klebe. Eu sou pooro aqui do Klebe. Cadê, Vào, Cadê? Cadê, Buzz, hein? Cadê. Cadê? BISACK, Cadê? Tá sem certo. aqui ó. Dobradas forte! E eu tô chegando, amor. Tô dentro da base do Clever, salvando ele da morte. É mesmo, Nicky Blasius? Me salvando? É só sangue, cara. Correndo. Agora eu tô vendo tudo, bebê. Maravilha. Boa, Nicky Blasius. Bora matar. Maravilha. 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 Ninguém quer nos ver juntos. Porque não importa. Ninguém quer nos ver juntos. Olha, eu scout aqui. Três scout. Três scout. Três scout. Três scout. Quê? Uou? Uou, 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 uou. eu vou abrir aqui a base dele, não deixa ele fechar não fecha o cu fecha o rabicó cuidado com esse esquivamento, ele tava indo distalto atrás o bolzinho tá tomando uma deudadinha eu confio no sebozola vai, tá no gol, tá no gol entra no rabo deu ruim eita, então foge daí papai olha lá, o cara em vez de me matar fugiu, não tô entendendo é a pressão aqui pô, aqui, aqui pô, aqui ó nunca descalte pô aí é foda, tá brigando com quem? porra, deixa o esquivamento que eu mato já vacilou, hein vai, pega os spyros ninguém quer ver eles calma, calma ó é grande 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 quebra o 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